Oi gente, tudo bem? O estado de São Paulo confirmou mais duas mortes por sarampo e quase 2.900 casos confirmados da doença. Uma mulher de 31 anos e um bebê foram as novas vítimas. A Secretaria de Saúde reforça a necessidade de vacinação para todas as pessoas ainda não imunizadas. O príncipe Mohammed bin Salman, líder da Arábia Saudita, assumiu pela primeira vez a responsabilidade pela morte do jornalista saudita Jamal Khashoggi, assassinado em outubro do ano passado, dentro do consulado saudita em Istambul. 11 pessoas respondem pelo crime na justiça. E olha que susto! Uma chinesa abriu a porta de emergência de um avião porque queria ar fresco. A mulher acabou presa e ainda ficou proibida de voar por tempo indeterminado. Lá no r7.com você encontra mais fotos desse episódio incrível. E fique agora com as dicas de cinema.